Música Música É que ele chegou ali e falou Ele pediu pra mim também, falou também Você sabe o nome desse rapazinho ou não? Sei não O Ron sabe O Ron? Como é que ele chama? É baixinho da p*** Ramon Guilhermeira O baixinho da p*** O Ramon tá dando duas menores Para o baixinho Música 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 Ramon Guilhermeira Música 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 Pô, pode pôr Pode pôr Ramon de Mimeira Eu vou ver o valor aqui pessoal Ramonzinho 500 quem faz quantas? Três 500 500 500 quem faz três Tá dois a zero Para o Ramonzinho Ramonzinho Tá dando duas menores Música Música 1 90 Música Não é? Já peguei a mentira Eu já pego a mentira Música Música 98? 98? Isso é 9 mil, né? 28? 28? 22, né? Morra! R$ 2,00 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 R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 1,00 R$ 2,00 Obrigado. 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 Um jogo que vai ser difícil, hein? Ramon de Limeira e baixinho. 500 e quem faz três. Está 2 a 0 para o Ramon. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. 172, 13B. 172, 13B. 172, 13B. 172, 13B. 172, 13B. 172, 13B.